Ai Deus, graças a Deus Tem uma mulher, ela... Sobra a porta Está tudo bem, eu, eu, eu só quero entrar Parece que está ferida, quer que eu deixe ela entrar Não deixe essa mulher entrar Olha a cara dela, Michelle Não, 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 não Não, me deixe entrar Por favor, eu quero entrar Eu estou bem, eu estou super bem Aquilo só me tocou um pouco, foi só um pouco Por favor, abre a porta, abre a porta Ela está implorando Não pode ajudá-la, ninguém pode Eu vou ficar boa, vou ficar boa A mão chegou a me contaminar direito Abre a porta Não acredite nela Ai Deus, abre a porta, sua vaca Abre Abre, abre 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 O que é isso?